Boa noite pessoal, hoje estou aqui para mostrar a moeda de R$ 1,00, como vocês podem perceber, de 2002, do Juscelino Kubitschek. Como vocês podem reparar, está em perfeitas condições, um pouquinho meio escurinho aqui em volta, aqui na parte dourada, mas anda que tem o rosto da pessoa e a frente em ótimas condições. Quanto vala essa moeda? Para colecionadores é valer R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 4,00, eu acho, depende das condições. E é isso aí pessoal, quem gostou, se inscreva no meu canal e abraço e até o próximo vídeo.